Uma das maiores reservas ecológicas da Bahia, o Parque Metropolitano de Pituassu, foi palco da Feira da Economia Solidária. O evento, viabilizado por meio do programa Vida Melhor do Governo do Estado, abriu espaço para empreendedores comercializarem artesanato e culinária. As feiras são importantíssimas, porque é nesse momento que as pessoas podem estar mostrando o seu trabalho, podem estar divulgando o seu trabalho, e estão vendendo, gerando esse recurso para reinvestir na produção. Isso é importantíssimo para que essa roda se movimente. Os centros públicos oferecem assistência técnica gratuita, contínua, para os empreendimentos, de modo que eles possam se fortalecer e garantir a sua sobrevivência. Porque a maioria dos empreendimentos não tem sustentabilidade pela fragilidade na questão da comercialização, na comercialização do design, na questão da qualidade do produto. Então, o centro público vem nessa perspectiva de melhorar esse produto para que ele possa ir para o mercado, ainda que um mercado capitalista, diferente do que a economia solidária propõe, que é o comércio justo e solidário, mas ele vem com um produto de qualidade para também competir nesse mercado. Para Benízia Lima, a feira contribui com a renda familiar. O pessoal participa aqui, que vem todos os dias, aproveita, vai olhando as coisas e compra os alimentos também. Quem conferiu de perto as mercadorias gostou do que viu. Os produtos estão diversificados, não estão repetitivos, né? Você encontra de tudo, está uma feira boa. Eu acho que pode agregar até qualidade no serviço daqui de Pituaçu.